Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, tô trazendo aqui pra vocês esse Toca CD Pioneer Ele é o modelo MVH-X3000BR Então galera, esse aqui é o último lançamento da Pioneer, fabricado no Brasil E nós vamos estar fazendo um box dele aqui Esse Toca CD não é meu, peguei de um colega que ele comprou pra instalar no carro dele E eu resolvi fazer um box dele e mostrar pra vocês aí como que é Eu também nunca vi, ainda não abri uma caixa desse Toca CD assim Pra poder ver como é que é Então nós vamos estar abrindo juntos e descobrir o que ele tem juntos Então logo aqui na caixa, nós vemos que é uma caixa pequena Tá aí ó, inclusive no Mercado Livre eles entregaram ela assim Não veio com envelope nem nada, ela veio do jeito que tá aqui Veio de São Paulo, né, tá aí Então vamos lá Esse Toca CD que é o mais completo, né, da linha Pioneer, o top de linha Esse aqui ele pegou na promoção no Mercado Livre aí É uma promoçãozinha relâmpago rápida Pagou 600 reais Só que ele costuma ser mais caro, né, esse Toca CD aqui ele é mais caro Então como ele pegou na promoção, eu pego mais em conta Então vamos lá O que que esse Toca CD fornece Logo aqui na caixa nós vemos Conexão para dois celulares Bluetooth Conecta com iPhone Compatível com Android Spotify Ligação Duas saídas RCA Um equalizador 13 bandas USB de carga rápida, né, pra Android Ele carrega iPhone também Porém a carga rápida só funciona para Android E entrada para controle de volante Caso você queira comprar aquele comandozinho do volante Ele também tem entrada Então vamos lá Logo aqui na caixa nós vemos, olha só Uma caixa muito bonita, né Apareciazinha muito simples Aqui tem também as especificações, né No envelope da encomenda Então vamos lá Como o dono já abriu Tá aqui abertinha Então nós vamos só abrir aqui a caixa Retirar tudo que o aparelho fornece E vocês vão ficar vendo aí Ficar sabendo o que que tem de diferente O que que tem de bom desse toca-cd Então logo aqui Vamos abrir na caixa, né Tradicionalzinho da Pioneer Logo aqui de cara nós temos Chicote Chicotezinho já vem com kitzinho aqui, ó Pra poder ligar no alto-falante do carro Essa ideia aqui foi muito boa Porque antigamente Os toca-cd's ele vinha com fio cortado, né Vinha só esse chicotinho aqui Até aqui Não vinha essa parte Agora eles estão colocando essa partezinha Vem a bolsinha Pra você tá guardando aí a frente, né Toca-cd Um controle Controlezinho Pioneer O padrão não muda Muito difícil Esse controlezinho mudar o padrão Esse aqui é muito lindo, cara Ele tem aqui, ó A função pra atender o telefone Desligar, né Manualzinho Tá aí, ó Manualzinho Colocar tudo aqui no cantinho E aqui nós temos Parafuso Pra tá prendendo aí na moldura, né Caso precise apoiar no carro Parafuso E a chave pra estar removendo aí O toca-cd Tranquilo? Então vamos lá Vamos retirar aqui o toca-cd Ele é muito pequenininho, ó Aí vem o isopor Protezinho nele aqui Então tá aí, galera Plásticozinho Ele não tem cd, tá? Até porque na época de hoje Quem aqui usa cd? É mais a Spotify Bluetooth USB Ele não tem Cartão de memória Não tem entrada pra cartão de memória Tá bom? O plásticozinho aqui, ó Tudo filé Saca a frente Eu não vou tirar aqui Porque não é meu, tá? Vem a cintazinha aqui Pra você tá prendendo no carro Aqui a cintazinha, ó Aí você Com essa chavinha aqui, ó Você enfia aqui E ele solta, né A cintazinha aqui Tá aí, galera Entrada pra microfone É a entrada pro comando Do volante Beleza? Aqui tem a saída pra sub, né As duas saídas RCA Sub E a saída auxiliar normal Aqui é o chicote Fusívelzinho É o chicotezinho que entra aqui, ó Aí Muito lindo, né, galera? Olha só o botãozinho aqui Da hora Então eu vou tá ligando ele aqui Vou alimentar ele agora Vamos tá fazendo um teste aí Pra saber se ele tá funcionando Beleza? Então vamos lá Já tem uma fontezinha aqui Ligar ele na fonte, né Ver como é que É a funcionalidade dele Galera, então Como eu tenho esse chicote aqui Da Pai, né Já tá cortado Mas eu não vou cortar esse aqui Porque eu vou precisar Do aterramento dele E não vou mexer no original Então não é meu Vou usar esse aqui Vou usar esse chicote aqui, né Que eu tenho aqui paralelo mesmo Pra tá fazendo o teste aí pra vocês Beleza? Então vamos lá É a mesma pinagem A pinagem da Pai São todas iguais Vamos lá O positivo aqui Pra poder fazer uma ligação direta Eu vou unir o vermelho com o amarelo Que é o positivo E o preto É o negativo Beleza? Vamos lá Deixa eu isolar, né Só uma ligaçãozinha aqui Boqueta mesmo Só pra testar Tá? Como que a gente vai descobrindo junto Aqui as funções Que esse toca-cd Fornece Tá aí galera Que toca-cd Lindo, cara Pronto Tudo alimentado Tudo bonitinho E Toca-cd aí, ó Já falou aqui Idioma, né Português Vamos dar ok A hora Vamos arrumar agora não Passa um Fechar assim Desligou Aí, ó Ele muda de cor, né A aparência dele aqui muda Aqui ele tá na Demonstração Aquela leitura de entrada ali, ó Parte demo, né Então vamos ligar ele aqui Rádio Já ligou aqui Na entradazinha da rádio Bluetooth Spotify Auxiliar, né A entrada auxiliar Que é aqui na frente Eu confundi aqui Na hora de gravar Eu achava que essa aqui, ó Que era auxiliar Tá? Mas não é essa aqui A entrada pra comando do volante A auxiliar É essa aqui da frente, ó Beleza? Bluetooth e rádio, né Sem serviço Tal Rádio Então vamos lá As configurações dele aqui Que é o mix Isso provavelmente funciona só quando tem pendrive Menu Áudio Áudio Iluminação Nós temos a cor, né Das teclas O display Aqui você consegue mudar a cor das teclas Olha só Só das teclas Vendo aqui que o display tá azul Amba Orange Yellow Tá aí Eu vou deixar Turquesa Né Cor das teclas Aqui, ó Automaticamente já fica vermelho E aqui foi a cor que eu já mudei Cor da tela Ou das teclas Vamos colocar aqui um branco E Cor do display Olha só Mudei aqui Mudei aqui O display tá verde Então vamos colocar o display na cor Verde Cores de ambos Aqui é onde você muda a cor dele inteira Beleza? Muito da hora, galera Muito da hora mesmo Você consegue mudar a cor só do painel Só dos números E só do display Ou se você escolher também a iluminação geral Tá bom? A USB fica localizada aqui na frente, ó A iluminação dela muda lá dentro também Deixar tudo Uniforme aqui Voltando Vamos ver quais as outras configurações que tem Relógio Manual Sincronização de iluminação Brilho Tecla Mostrador Aqui, ó Nós mexendo no brilho do mostrador Se você quer mais escuro ou mais claro Cor do telefone Flash E tal Tem muita configuração legal Como você deixar ele piscando Tem como fazer uma porrada de configuração Da hora aqui, galera Olha só Gostei muito, tá? Muito chique, velho Muito, muito, muito top E aqui nesse painelzinho frontal dele Olha só Que coisa linda Ficou bem da hora Sacou esse prata aqui, ó Em aço escovado Parece em aço escovado Deixa eu ver aqui Ele lembra um aço escovado Ele destacou muito Mas é prata, tá? Um pratazinho aqui Lembra muito aí Olha só esse botão Ficou bem alto, ó Botão que se destacou aqui na frente do display Esse botãozinho aqui Você aperta ele Ele volta pro topo da lista, tá? Caso você esteja no pendrive Você coloca o pendrive aqui E quando você quiser subir a pasta Você aperta que ele volta pra primeira música ali da pasta Tá bom? É o display Que é o botãozinho pra você desligar o display, ó Escolhe aqui o que você quer aparecer na hora que estiver tocando Olha só Será que ele tem uns gráficosinho aqui Como se fosse um equalizador Pra poder Aparecer Aqui, ó Saída pra sub Ligou aqui o sub, né? Caso você ligue o subwoofer na saída de subwoofer É só apertar aqui Que ele desliga E fica só na voz Nível do alto-falante Que é a configuração de áudio Crossover Ele já tem o crossover embutido, olha só Consegue fazer o corte de frequência, né? Dos altos-falantes E salvar a configuração Olha só Apertou aí, ó Salvar a configuração Caso você Desligue ele Ao ligar ele não vai Esquecer a última configuração Beleza? Então, galera Esse É o Pioneer MVH X3000BR, tá? Esse modelo aqui é o lançamento da Pioneer Vale muito a pena O valor dele é É um pouco salgado Mas é um aparelho Que você vai Vai curtir muito Eu só nesse tempinho Que eu mexi aqui Eu fiz um box dele, galera Só pra vocês terem noção De como que é Esse toca-CD Eu não me aprofundei muito Até porque eu não fiz Uma pesquisa mais profunda Mas eu fiz o vídeo aqui Pra vocês entenderem aqui E ver Superficialmente Como que é Esse toca-CD Beleza? Então Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Comente bastante Se inscreva no canal E até o próximo Fui E até o próximo